A OVELHA NEGRA E agora vamos dar as boas-vindas ao herói da nossa cidade natal, o próximo governador de Washington, Al Donnelly. Atenção, moradores de Berkeley, eleitores de todas as cidades, votem em Al Donnelly. Ele é o melhor para o cargo. Donnelly para o governador. Amigos, se ainda não se decidiram em quem votar, Al Donnelly é o melhor. Está na hora de ir embora, cachorrinhos. Não tem nada para vocês aqui, não tem comida. Cachorrinhos, voltem para casa. Saiam do meu caminho. Anda. Oh, meu Deus. Mas o que é que vocês querem? Vocês acham que esse carro aqui tem comida? Caiam fora! Se em todos os lugares que eu fosse, eu tivesse uma recepção dessas, como a da minha cidade natal, a minha candidatura seria uma beleza! Com a sua ajuda, nós vamos conseguir chegar ao governo! Muito obrigado! Mas foi você que fez isso? Não, não, não. Foi você? Não, não. Não, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sai da frente, Mona! Distribuição Network. Deus existe. Diga que não é o seu irmão. Por que essa marquês está aqui? É um perigo. Versão Brasileira VTI Rio. Desculpe, não sei o que aconteceu. Esquece, pai. O que você achou? Era um drive-in? Eu posso tirar férias no centro de recriação. Eles dizem que não tem problema se eu for ajudar você na campanha. Então eu pensei, acho que eu podia sair pelas ruas para ajudar você. Ou então... Olha, Mike, eu sei que você está me apoiando nisso totalmente. Mas é que eu preciso de uma ajuda.